Eu não acho que a China vai invadir Taiwan não, gente. Eu não acho que a China vai invadir Taiwan. Acho que a China está construindo uma estratégia comercial muito bem alavancada, muito bem trabalhada, ela está perseguindo muitos erros americanos, ela está trabalhando no longo prazo, os Estados Unidos não estão trabalhando no longo prazo. A China já percebeu que pode mudar, os Estados Unidos são incapazes de perceber o que pode mudar. Eu acho que ela não precisa. A estratégia militar é a pior estratégia que existe, tá, gente? Paulo, aprenda uma coisa. Estou te falando com um militar experiente. A estratégia militar é a pior estratégia que existe. É a pior. Se você precisar recorrer para a estratégia militar, você está numa situação difícil. É a pior que existe. É a pior estratégia que existe. É, eles vão, eles vão derrubar os Estados Unidos sem dar um tiro. A tendência é essa mesmo. A estratégia militar é a pior que existe, gente. Se você precisar partir para a estratégia militar, você já está no limite da coisa. E eu não acho que seja a melhor estratégia. Se você só parta para a estratégia militar, se você não tiver outra mesmo. Se o país não tem como... O Brasil é um país a deriva, né, Rodolfo? O Brasil é um país a deriva, né? A gente tem que torcer para Deus ser brasileiro, né? A gente tem que torcer para Deus ser brasileiro. Não tem o que fazer, cara, no momento. Não tem o que fazer no momento. O povo não acordou, a elite não está compromissada. A gente tem que torcer para fazer sorte, né? É, exatamente. A guerra é o que se faz quando tudo dá errado.